Música 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 Agora eu quero ver o Rio Cantal, agora eu quero ver o Rio Cantal, olha aqui a munição! Eu vou cantar pra mim, descer a nesses lugares Eu vou cantar pra mim, descer a nesses lugares Eu vou dizer pra mim, descer a nesses lugares Eu vou te ser Eu vou te ser Eu vou te ser Eu vou te ser É só um jato que te pega e dança Sinto que ninguém está olhando Sinto que ninguém está julgando A vida é assim Eu vou te ser